o banho da enã quando anunciou sexta-feira com ball sparking zero será lançado mundialmente dia 11 de outubro de 2024 esse primeiro lançamento da série de dragon ball budokai tem caixa em 15 anos pessoal tem caixa em 15 anos demorou 15 anos pessoal para ser lançado o dragon ball dragon ball sparking zero é o dragon ball budokai pessoal então a banda enã que anunciou na última sexta-feira é que dragon ball sparking zero será lançado mundialmente em 11 de outubro de 2004 esse é o mais esperado pessoal dos jogos de luta aí é o do dragon ball sparking zero pessoal o preço da data do lançamento e onde jogar dragon ball sparking zero está disponível em 8 de outubro na versão para PC Steam Playstation Xbox Series X e Xbox Series X pre-venda já está disponível com preços a partir de 282 reais e 50 centavos nas lojas digitais pessoal então é isso aí ó é pessoal é isso aí a série de Dragon Ball conta com um total de 4 sagas principais distribuídas em seus 291 episódios a série de Dragon Ball Z né e é isso aí cara e a franquia de Dragon Ball foi lançada em 1986 no Japão ganhou o mundo todo mundo inteiro desde então de lá para cá foram produzidos mais de 20 filmes e séries é filmes e 6 seriados a partir do universo do mangá de Akira Toriyama e se esse vai deixar saudade aquele Tomiyama vai deixar saudade pessoal e aí é difícil né cara esse não terminou a obra dele mesmo mas ficou esse daí esse legado dele que ficou aí esse anime que até hoje faz sucesso E aí 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 bom pessoal sejam bem-vindos aqui no canal vamos continuar aqui com o vídeo aqui um jogo também que eu tô esperando muito que eu sou muito fã é o Tekken pessoal mais conhecido como como punho de ferro pessoal nunca ninguém falou o nome real do jogo é esse significado Tekken significa punho de ferro pessoal é uma série de jogos eletrônicos luta criado originalmente desenvolvido e publicado pela Nanco mais tarde Bandai Nanco Entertainment para várias plataformas assim como Playstation 1 Xbox não sei Xbox não tem né Xbox tem tem quem não sei mas tem para PC também né pessoal acho que tem mas isso aí cara é Tekken vendeu 9 milhões de cópias pessoal Tekken 7 alcançou 9 milhões de cópias vendidas e se tornou o jogo mais vendido da franquia se torna o jogo se torna o jogo mais vendido da franquia da Bandai Nanco Nossa cara foi o mais vendido cara a caramba mandando aí não que eu revelou nesta quarta-feira é que Tekken 7 ultrapassou a marca de 9 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo e se tornou o jogo mais vendido da franquia a e